Ah, é o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo, vem descendo, vem descendo com essa xoxota Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho Vem toda briga, garota, gosta que tu não é moça Rebola na frente, rebola pra trás, faz o quadradinho, olha pro arroba Vem descendo o caixota, sobe na minha piroca Que isso, bebê, vambora, que isso, bebê, vambora Ela gosta de nós assim, cabelinho naquele pico, bigodim fininho Ela vinha me jogando em mim, que nem gola do safadinho Então senta cá, meu, senta na pica, mulher Eu sei que tu tá afim, que a puta pode vir Então vem dar buceta o bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho Aí, por dentro dos irmãozinhos, da boca de fumo Engravidou, engravidou, vivendo com a mamãe Porque ela apareceu, o pai manda, a mamãe cuidou Eu vou cuidou É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho Vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo com essa xoxa, vem descendo com essa xoxa, vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho, senta na pica garota, eu acho que tu não é moça, rebola na frente, rebola pra trás, faz o quadradinho, olha pro arroba, vem descendo com a xota, sobe na minha piroca, que isso bebê vambora, que isso bebê vambora, ela gosta de nós assim, cabelinho naquele pico e bigodinho fininho, ela vem me jogando em mim, que nem gol tá no safadinho, então senta cá, não senta na pica mulher, eu sei que tu Tá afim, quer poder pode vir, então vem dar pro dom bigodinho, é safadão do bigodinho, dá buceta pros irmãozinhos, vem descendo com essa xoxa, vem rebolando com esse cozinho, aí tu tem com os irmãozinhos, da boca de fumo, engravidou, engravidou, vim tá com a mamãe porque ela apareceu, o pai mas a vovó cuidou, a vovó cuidou, a vovó cuidou Tanto bigodinho, é safadão do bigodinho, é safadão do bigodinho, dá buceta pros irmãozinhos, é safadão do bigodinho, 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 é safadão do bigod